Olá, estamos de volta com o nosso programa, no terceiro bloco do nosso programa, e agora nós vamos acompanhar o desfecho desse encontro singular que é descrito por André Luiz neste capítulo do livro Nosso Lar, o capítulo 35. Quando Narcisa pergunta para André Luiz assim, André, você aproveitou o belo ensejo? Você aproveitou a oportunidade de desculpar-se com Silveira pelo ocorrido? Ela pergunta assim, André Luiz, desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. E verdade, que lição maravilhosa. É grande felicidade reconhecer os próprios erros. Nós, na nossa ignorância, achamos que é uma humilhação reconhecer os próprios erros e pedir desculpas. Narcisa está mostrando que reconhecer os próprios erros é uma grande felicidade. E ela prossegue, já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Olha que beleza aqui. A oportunidade da reconciliação. Nós não devemos deixar passar essa oportunidade de reaproximação, de possível reconciliação com os nossos desafetos, para pelo menos fazer uma tentativa de diminuir essa distância. Então Narcisa fala com André Luiz, vá, vá atrás dele. Você aproveitou a oportunidade? O Silveiro é o culpadíssimo. Isso nos lembra a lição de Jesus, que ele fala no Evangelho, que nós devemos procurar nos reconciliarmos depressa com os nossos adversários. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho, não é? Porque mais tarde as circunstâncias podem ser outras. André Luiz ainda ficou indeciso, não é? Envergonhado daquela situação. Narcisa disse assim, não tema em sucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede. Quanto se faça necessário ao êxito, tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Olha, empreender, empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Então diz André Luiz que naquele momento ele não hesitou mais. Ele saiu correndo atrás de Silveira lá em nosso lar. Ele saiu correndo, agora imaginemos André Luiz indo atrás de Silveira. Ele fala literalmente aqui, ó, corri ao encontro de Silveira. Saiu correndo ao encontro de Silveira. E pediu a ele que perdoasse o pai dele. Ó, você perdoa o meu pai, a mim, as ofensas e os erros cometidos. E André Luiz diz assim, você compreende? Nós estávamos cegos, em tal estado nada conseguíamos vislumbrar, se não o interesse próprio. E muitas vezes a gente só consegue vislumbrar o interesse próprio, né? Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho, né? Então, agora que é uma coisa bonita. Diz André Luiz que o Silveira, muito comovido, nem deixou que André Luiz terminasse. Continuasse ali se humilhando. Ao contrário de muitos de nós, né? A gente quer que a pessoa se humilhe, se humilhe, se humilhe, se humilhe, pra depois a gente poder perdoar, não é? Não, se humilhe mais. Mais um pouco. Não, é pouco. Você tem que reconhecer que errou mais. Para depois, então, poder perdoar. Não, o Silveira não teve essa atitude. Ele interrompeu André Luiz. Não deixou que André Luiz continuasse ali naquela condição, de certa maneira, né? Humilhante pra ele, né? Reconhecendo os erros dele e pedindo também em nome do pai. Porque o pai não estava ali, mas estava numa situação muito embaraçosa, na região espiritual inferior. Aí o Silveira disse assim, Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Vejamos aqui a visão extraordinária que o Silveira adquiriu através do sofrimento, não é? Do sofrimento que o pai de André Luiz acabou lhe impondo, não é? Mas concorrendo indiretamente para o seu crescimento espiritual. Aí o Silveira ainda diz assim, olha, devemos-lhe, quer dizer, ao seu pai, devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal, sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do Espírito? Então, em outras palavras, ele disse assim, olha, se o seu pai não tivesse nos deixado naquela situação difícil, possivelmente os nossos caminhos teriam sido outros. Mas como o seu pai nos tomou o que tínhamos, não é? Sofremos muito, é verdade, mas fomos cultivar o Espírito, cultivaram-se interiormente. E ele disse assim, encerrando, Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Olha que beleza. Olha, o infinito da vida, todo mundo erra, todo mundo acerta. Vamos trabalhar com o Senhor. Esquece isso, André. Está tudo bem. Uma lição maravilhosa para todos nós. Que o Senhor nos ampare, nos abençoe, muita paz. E até ao próximo programa. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Inscreva-se. 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 Tchau.